Tô aqui tipo num bar aqui na Irlanda e tal, e quando eu me deparo com uma pessoa muito bem conhecida aí no Brasil. Espero que os senhores sejam petistas. Espero que os senhores sejam petistas. Enquanto isso, tô aqui preparando o meu ranguinho. Olha só que delícia. E aí galera, firmeza total mano. Hoje eu tô indo encontrar um grande amigo que eu acredito que vocês conhecem. Vou fazer um suspense aí, vocês vão ver. É um cara super interessante e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Vai ser bem foda mano. Vamo que vamo. Acabei de terminar o trampão aqui de cleaning. E foi tudo bem né, tudo nos conforme, tudo certo. Espero que o cliente esteja feliz. Tinha até largado meus trampos de cleaning de lado né, pra fazer esse trampo aí da Warehouse. Que eu dependia de muitas horas minhas né, durante a semana. Mas agora tô voltando aí com força total na limpeza. Querida galera e querida galera, companheiras e companheiros. Aqui é o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tô na cadeia em Curitiba não. Eu tô aqui na Irlanda fazendo intercâmbio e aprendendo inglês. Para fechar mais acordos comerciais. Quando eu for reeleito presidente do Brasil. Então, eu fui pra Espanha pra fazer intercâmbio e antes de começar o intercâmbio eu fiz um curso de espanhol. Um curso de duas semanas, ou algo assim. E quando eu tava lá eu conheci o Felipe e mais dois meninos de Recife. Daí, naquela época eu não falava nada, zero, de português. Só espanhol. Só espanhol. E só comecei a aprender o português quando acabei a faculdade. Fiz um curso de, eu sei, três meses para aprender o básico. A nossa professora era de Portugal. Por isso o sotaque, o meu sotaque no começo era bem diferente. Como estivesse a perceber agora. Mas, ai. E aí dos sotaques? Após esse curso eu fui aprendendo por conta própria. E melhorando, melhorando aos poucos. E é isso. E é isso. É, quando eu acabei a faculdade, eu percebi que tinha brasileiros aqui, muitos. Mas, era bem pouco, em comparação com a quantidade de brasileiros. Ou o número de brasileiros que tenho aqui na Irlanda hoje em dia. Nossa. Mas é isso. Escolheu a língua certa pra aprender, né? Escolhi. Agora, sim, daqui a alguns anos vai ter cartazes convidando as pessoas a fazerem intercâmbio aqui na Irlanda para aprender o português. Você acha? Eu acho. Você sabe, né? É. Daqui a alguns anos o português vai ser uma língua oficial aqui. Imagina, vai ter... E vai ter... Já tem muitos casais mistos, tipo, de inglês com brasileiro. E no futuro a seleção de futebol da Irlanda vai ser incrível. Vai ser. Jogadores com o nome de Sean e Silva. Robinson. Thiago Kelly. E outras coisas. O nome de Sean e Silva. O que mais eu tenho? O nome é Jorge. Eu vim de São Paulo. Eu vim aqui para a Irlanda para melhorar o meu inglês. Eu vou ficar aqui por um ano. Eu vou levar um apartamento perto da Ocona. Eu moro com 15 pessoas. Ah, que eu saiba. Alguns brasileiros já voltaram para o Brasil e levaram os esportes típicos daqui para o Brasil. Tipo, futebol, gaélico. A Irlanda mudou nesses últimos 10 anos, graças a vocês. E a gente não está mais aberto. Sim. Sim. Tchau. 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 Tchau.